Boa, então, o que é que se passa contigo, pá? É, boi, queria ouvir a Mix 2, pô. Olha lá o que eu tenho aqui. Não. Yeah, yeah. Não. Yeah, yeah. Tu já tens a Mix, bói? Gê, né? Wake up, my friends. Smell my music. Não tanto, talvez, uma beca mais rude que gulite. Palmas para ti, para o teu gangsterismo. Queres subir a minha taxa só com anos de alfinismo? Como queres ser fete se continuas de dieta? O que faço é underground, estou cá em cima, tenho guelda. Subir sem muletas para mim é um privilégio. Esta coluna nem treta, deves ser paraplégico. Sem pressas, bem mais ágil que li. O meu rap mantém directo porque usa lingerie. Idolatrem os beats, beats idolatram-me. Eureka, eu sou feito de matéria rimática. Não há rap como a via, há carnívoros. Não papo e bisniga porque sou herbívoro. Abram a porta, abram alas. Nem que o Viagra viesse em rimas, conseguirias mudá-las. Quebra a barreira, não é nada como o Dante's. Vai a nada como nós, caga nesses tripulantes. Papel, caneta, eu sou muito viciado. Sou essencial no hip-hop como a Mália foi no fado. A flecha encravou, és tão mediano. Não me faças perder tempo, sou antibacteriano. Ouço, quem vem lá, ou não, é o W. Pois é, a niga corre. Mayday, mayday. Chega de club, vengas e... Clap, clap, clap. Isto é o que é, ao boom, boom, bap. É bifo, nódades, esmagar a cena. Não é que isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. Chega de club, vengas e... Clap, clap, clap. Isto é o que é, ao boom, boom, bap. É bifo, nódades, esmagar a cena. Não é que isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. Eu sou a raiva que a atmosfera não aguenta. Eu sou um ódio que o sistema enfrenta. Lamenta, mais uma lágrima escorrer. Eu sou o sangue que os putos vão beber. Na rua, lutas vão criando o seu comércio no gueto. Putos vão criando o seu exército. Pertenço ao povo, filhos da imigração. Aquilo que os bofas querem pôr em vias de extinção. Migas tão panguenta, acham-se todos fora da lei. Eu já vendi, eu já roubei. Sou um thug de USA. Nerds, isso é ilusão. Nerds como queres mandar em pita de ladrão. Vês com o cenário da romba, mas o teu som não bomba. Poxa o look, look, brinco a tua sombra. O escolhido bate-pala em sentido. Que uma heroterapia tão pública como o perigo. Aniquilo o motivo na tortura do ensino. Mais bizarro e sanguento que os filmes de Tarantino. Junto magia em cada palavra que se cita. Com um toque de hardcore, não há escrava que te excita. Sou talento bem visível. Tu para mim és pênis mútuo. Se rimas fossem bolas, pintava como gaúcho. E só para lembrar, eu ando nesta merda à west. Foda o ex sem calibre, pois o meu calibre é 10. Critica à vontade, bro, nem sequer refilo. Sou tão pausado que até cair eu tenho estilo. Chega de club, bangas e clap, clap, clap. Isto é o regresso ao boom, boom, bap. É beef knowledge esmagar a cena ou é. Isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. Chega de club, bangas e clap, clap, clap. Isto é o regresso ao boom, boom, bap. É beef knowledge esmagar a cena ou é. Isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. O R.A.P. da street ganha o vídeo e se o das trevas. Trás knowledge para os niggas que ainda estão nas cavernas. Eu estou ainda mais nesta que o Nascira 94. Com beats a primo stack, eu te deixo um estuprofato. Produtores agora são músicos, fazem beats sem samplar. E querem crucificar, ar, cortar e reciclar. Mano descobre o significado da palavra camuflagem. Porque o sempre a ser produtor é como um VIP sem maquilhagem. Mona Beast, larguem o caderno imediatamente. E não voltem para o rap se não fiquem lá para sempre. Eu dou aulas por gilis, por isso acato o que eu disse. E não me faças mostrar com quantas barras faz um beat. Isto é resistência, rap de silêncio. Rappers gostam de falar, mas pedem clemencia. É só impotência, resultado da música. Que provém de MCs da vossa categoria. E se aprende com quem se ensina, esta crença divina. Observa como eu esmago o beat com este rima. O flow é essência, a magia é a inteligência. Se não compitas, não tens a devida potência. Tu boom, rap e caga no clap. Clap, este é o true rap. A esmagar a cena, o ex. Sinto o boom, rap e caga no clap. Clap, este é o true rap. A esmagar a cena, o ex. Chega de club, vengas e clap, clap, clap. Isto é o reggae, ao boom, boom, bap. É beef knowledge, a esmagar a cena, o ex. Isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. Chega de club, vengas e clap, clap, clap. Isto é o reggae, ao boom, boom, bap. É beef knowledge, a esmagar a cena, o ex. Isto é o regresso do rap ao verdadeiro boom, bap. O regresso do hip-hop, agravio, man, fudões. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Ah damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui, cala. Três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Ah damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui, cala. Três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, eu puspo rap, tu até tremes, pau na tua pussy. Ela até geme, pus fogo à mão de feia, eu queimo esses putos. Estou com os tropas a girar, a bater nesses putos. Real niggas não falam, agem no momento, quando a estrilha eu nunca te fujo. Estou lá para o batimento, quem és tu para dizeres o que eu posso ou não posso. Chapadas nesses x até a rezar e o pai não se foco. Estou-me a cagar para ti e para os teus. Fica aí com os teus tropas, diz que eu fico com os meus. Vai o flash, uma faca, um dos bichos acende o pouco. Eu vou pôr um niggas rap para gritar para o segundo. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Ah damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui, cala. Três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Ah damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui, cala. Três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, não compito com a nova escola. Por isso, a borca do plano, podes estar à frente. Eu passo, porque eu dou um passo à frente. Mano, eu canto, o tempo passa, tu só és um passatempo. Damn, aspirin on the street, giri, cliric on the beat. Freaky, que aqui dou conflito. Oh what the fuck, eu fico. Sem saber ainda, se eu foda a vossa vida. Eles rimam bem-ganzados e gritam com consciência. Nigga, reels on the mic. Yeah, maniga, we back. Eiras querem fight, eu só fico em deck. Eu sou fete e dou no duro, tu és back e sem futuro. Inseguro, imaturo, vãs ao rap, rap. Oh damn, sinto o beat, mais ruim, dizem que eu fico. Damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, sinto o beat, mais ruim, dizem que eu fico. Damn, minha shit, eu estou firme e não aflito. Oh damn, manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. E uma oportunidade, mas ninguém me deu chance. Agora querem-me apanhar, mas eu estou fora de alcance. Eles estão à espera que eu canto, e quando espero avanço. É get rich or die dry, por isso eu nunca descanso. God damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Nigga, estão aflitos, vê que o talento não é mito. Para o beat, e entreguem-nos o prémio. Não somos rappers do antes, somos rappers do milênio. I got your back, dois flows numa track. Cash show, dá-me o check. Risk, oh, muito fat, tu és whack. Percebe, eu estou na vida como eu estou no rap. É Royal Flush na parada e eu broda. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Minha shit, eu estou firme e não aflito. Manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Minha shit, eu estou firme e não aflito. Manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Oh damn, sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Minha shit, eu estou firme e não aflito. Manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Sinto o beat, mais um hit, sem conflito. Minha shit, eu estou firme e não aflito. Manda, fica a gente aqui. Cala, três rappers, um beat, vamos ver quem fala. Continuam a mandar as baixas Para fazer mais luz Você se transforma na forma de um escravo No povo na vida um dia afetam E só as joelhas perante o mundo Aquas mentiras são tentas mandar para trás Mas não aceitam retomas Falas do que não sabes mas ninguém te explora Vai lá, consome que os outros consomem Num nível luz e sentiste a vida Marca falsidade no peito Tu queres ser alguém de jeito Mas não chegas a perfeito Dizes que o mundo creme Que nada é como antes Que tudo o que conheces Murece em breves instantes Não te revoltas nem trazes Nada de novo nem certo E cada vez está mais longe a vontade Estava perto para que é isto O abismo daquilo que não adianta Numa resta de esperança Que a espera sempre alcança És pisado por outros iguais E na mente alguém te invado Podes ter esperado Mas mesmo assim não alcançaste Este é o dia que não existe Viva mentira quem se persiste Mas se quiseres alcançar Podes mudar, tudo podes mudar E aí não vais falhar Este é o dia que não existe Viva mentira quem se persiste Mas se quiseres alcançar Podes tentar, tudo podes mudar E aí não vais falhar Porquê que tenho de estar dentro do tempo Para rimar, para me fazer ouvir Porquê que tenho de gritar? Porquê que tenho de seguir esta rotina insistente? Porquê que ainda só vejo que está À minha frente como o vento? Porquê que não posso voar também Sem correntes que me brilham bem ao chão Vem comigo sente este perigo Entrega-te bem ao destino Eu não sei se consigo Mas não ando sozinho Estas almas acompanham A minha voz faz-te companhia Quando estás de sós Num ritmo bem veloz Escrituras no meu peito mostram-te Quem eu sou Para onde vou Não sei Mas eu que quero Já sei Quero subir ao todo Mas não ansei Ferrei Não sou gigante como tu Boy Mas estou bem assim A pisar este chão Com a verdade Na mão a chutar Tu esperas Que me pões num alcatrão Este é o dia que não existe Viva mentira Quem te persiste Mas se quiseres alcançar Podes sentar Tudo podes mudar E aí não vais falhar Este é o dia que não existe Viva mentira Quem te persiste Mas se quiseres alcançar Podes sentar Tudo podes mudar E aí não vais falhar Entreviste o mecanismo Desta vida contada Mas não estás a perceber nada Desta maldita fachada Uma alma contardada Uma pedra na estrada Queres sempre dizer tudo Mas nunca dizes nada E estes contos de fadas Que não passam Tantas falsas E a árvore do inferno Está a ser alimentada Então liberto este som Tenho força nesta voz Sabes que neste jogo Eu termino com um asco E o teu sangue Enferruja Já não sabes O que fazes Queres atacar as nuvens Não ultrapassas Estas fases Procuras um abraço Mas não encontras fases E vais desistindo Enquanto o tempo escapa Tira esta página Não desistas e luta Usa a tua espécie Faz luz da noite escura E se o diabo Te procura Tens que o enfrentar Tudo podes mudar E aí não vais falhar Este é o dia Que não existe Viva mentira Quem te persiste Mas se quiser já pensar Podes sentar Tudo podes mudar E aí não vais falhar Este é o dia Que não existe Viva mentira Quem te persiste Mas se quiser já pensar Podes sentar Tudo podes mudar E aí não vais falhar Obrigado por ter sacado a mixtape Não te esqueças de pensar lá no facebook Deixares a tua opinião Votares na música que mais gostas É importante para os músicos Sentirem a minha opinião De quem ouve Por isso Não te esqueças de participar São mais do que palavras tocadas São mensagens Deixamos marcadas Como se fossem pegadas Sentimentos e momentos Resumidos num verso Conselhos e atitudes Ou fases que eu atravesse Quantas frases Eu fiz Quantos versos Eu criei Não se contam pelos dedos Os segredos que contei Mas por vezes Sinto que nunca dou valor de vida Ao que tenho escrito Dito Pensado e ouvido Quantos minutos eu gasto Para te pôr em sentido Nunca vieste Arrasto Mas arrastas-me contigo Por onde quer que vá Foste tu que me empurraste A vontade não tem preço Sem paca-me encontraste Mudaste tudo Desde miúdo Fico do meio-dia À meia-noite A criar-me o dia Que divino o que sou Põe-me o flow À experiência Monto palavras Em versos Entro na minha frequência Mais que qualquer coisa Uma palavra não basta Não chega aquilo que é O sentimento Só me afasta Dessas ilusões Cansadas de tentações Também por palavras Que eu tenho sensações Mas eu preciso Um espaço, tempo e vontade E se envolve sentimentos Com a sua atividade Aposto na variedade E eu tenho uma prova Viva atrás Do meu nome A uma pessoa Com uma certa vida Digo todos os conceitos Aponto todos os defeitos São palavras sentidas Que vejo no meio Dos meus direitos Se as posso dizer Eu não digo só por dizer Mas estando a citar Evito a que possa acontecer Sou puro com palavras Quando não gostavas Continuo Se fosses relativo Também continuavas Muito mais que isso E fazemos o que sentimos Pluraliza a minha voz E o sabor nós dividimos Palavras que eu vou escrever Escremoções que não posso esconder Ver o tempo a passar Encontrar o meu lugar Paro num momento só para pensar Palavras que eu vou escrever Escremoções que não posso esconder Ver o tempo a passar Encontrar o meu lugar Paro num momento só para pensar Sentimentos sem sentido Sonho no ouvido Contempramentos Iludidos por um conhecido Com uma forma transparente Talvez lucido ou diferente Momento é momento E cada um tem o seu consequente Ou vivos ou morros por dentes Alves com esse sofrimento Se é oculto ou aparente Já se tornou o indiferente E a ausência É maior dor de um presente Coração que bombeia acento Um amor nas veias Que bloqueia por um mau pecado Mas eu já não penso nisso Já sentiste o passado Eu nunca tive cuidado E palavras terão palavras E letras não passarão Despercebidas em alicerces da prisão Ou não O tempo passa Eu fico parado Já não sinto o sentido da vida Bem aqui ao meu lado Eu fico mais iludido Um pouco mais desagradado As palavras mais inocentes Tornam-me mais condenado Leis e mais leis Tintas e marcas em papéis Eu amo-te Agora não me chateis Sem segundas intenções Mostro palavras concretas Que apresentam lições Que aqui só me libertam Numa forma de expressão Sempre pura e direta Atento à tradução Que só aponta a forma certa Sem pontos e medidas Fixando vocabulário Algumas corrigidas E com significado Eu tenho notado Que algumas são escusadas Se podem afetar Por serem demasiado pesadas Podem ser agradáveis Outras já têm nem tanto Outras encruzilhadas Ignoradas Por enquanto no canto Eu tenho pedido Palavras arrumadas No entanto percebido Que isso nem vale de nada E tem sido errado Lugar de cada uma delas Em momentos inoportunos Provo cano Mas elas Mas elas são Sem intenção Com tradução O sentido habitual Que todos um dia usarão Palavras que eu vou escrever Escrevações que não posso esconder Ver o tempo a passar Encontrar o meu lugar Paro num momento Só para pensar Palavras que eu vou escrever Escrevações que não posso esconder Ver o tempo a passar Encontrar o meu lugar Paro num momento Só para pensar Palavras que eu vou escrever Escrevações que não posso esconder Ver o tempo a passar Encontrar o meu lugar Paro num momento Só para pensar Mix Lugar de cada um E aí Se inscrevações que não noises E aí Então penso quando o meu pai dizia para não tocar em nada Mas esse tempo já lá vai Se eu soubesse dar o valor de quando ele me disse isso Só me aprecia guardar rancor e exprimir quando fosse preciso Mas eu sei que para isso tinha de haver bons motivos Música é o meu paraíso Fumo Lutas, rest in peace Vivo-se a fugir da bongó e hoje há ninguém nos percebe Que quando a pedra não é só ela também nos persegue Enquanto se desfaz o pó pelas ruas da ABF Mensagem para quem dispara e discrimina o nosso rap O meu skill tornou-se a arma, um aviso, um cuidado Eu nem matei, gravei dois sons, já acabei condenado Estou afastado por subir tarde, que a vida é única Estou cansado, só quer minha dama uma casa Minha música, eu vejo um bairro onde a dança passa Sem ser desgraça, uns com tudo, outros sem nada O próprio vizinho é ameaça Abro o olho, moleque, onde estretes difamam o meu rap Aqui onde o move é em direto, batido, no papo reto Na noite em que ninguém manda, aviso só da persiana Ódio espalhado na rua, frio nem dá para acender chama Sinto um arrepio na espinha, enquanto bafo da minha O assopio do tropa diz Há paisanas na carrinha, desmarquei para ser linha Só parei na banca, motivos para mudar não há Mas a vontade é tanta, nem adianta falar Aqui quem falece, ó garganta E quem pensa, boy, que a vida é bela Nem sonha como isto anda, eu estou no under E quantos aqui não me rogam pragas Nas chibrov e baladas, a expressar-me com palavras A bófia já não deslarga, pega a rouba Maltrata e abafa, hoje tem estudo e amanhã nada Nem a fé por Deus se safa A realidade está pesada e cada um sabe Se a escolha é que estou errada Mas ninguém escolhe por ti O move é repetitivo, um falso tug, um bof e um shibo O risco já não é perigo, o que importa é ser lucrativo Eu aprendi, um gajo sobrevivo Aprendo conforme vivo e aqui tenho que manter atento Para ter o que nunca tive Eu estou fodido e sem paciência E tanto que a gente desperdiça Com saudades da adolescência E de estar limpo, castizo Eu tento dar a volta Orientar um fundo Sai do cubico, paro já Mas os tropas só fazem fumo Volto e escrevo mais uma beca Gravar, é meu intuito E agora que não trabalho Se tivesse estado, ajudava muito Já bem cansado, acompanhado Uma gansa, um copo, licor, bem pedrado Eu peço mais é na si Para sentir o sabor Quando morreres, dão-te valor Mas aí já é tarde Quando eu for, eu vou cremado Tudo cai no inferno E eu quero que acabe com o mar dizer Me podes mexer Mas hoje você podes ver Aí gira uma litrosa Andava na poça da Sakura Milagrosa Tá deliciosa Via vida só que morre Com mocota na refia Com mania que ainda corre E assim que eu a torre Eu já nem distinho A gente da zero zero Gira quem distinho Entro no rio, terra Onde todo o moço é de mim Não exito Eu afim Ficou assim Enxadrinho É pelo de tinto Não tenho o seguinte Pôr do sol na praia Muito caia e muito grinho Perdi-me já ao garve dos nativos Sol e bola e rola E faz um improviso Faço a roda com os meus brothers por ti Não fecho a boca Disparroupa Vida louca Siga tanto aqui Andar um pouco Andar um pouco mais É ficar louca Eu sou mais um louco E sinto onde eu nasci Andar um pouco Andar um pouco mais É ficar louca Eu sou mais um louco E sinto onde eu nasci Já mandaste-te o sol? Visteis a espera do quê? Para mandar o sol, men? Isto aqui é nosso, men Participa e tira Aproveita aquilo que é teu Considero-me vencedor Por aquilo que superei Mas nunca campeão Porque não sei onde cheguei Se um dia errei Esse dia foi todos os dias Todos perdemos o juízo E queremos saídas Encurralado no meu quarto Já não sei o que me resta Vejo que as quatro paredes Guardam o que o vento leva E leva a angústia De ver quem eu quero Com mais alguém Eu devo ser um ninguém Por não ter quem O amor é uma traição Com atração Com sensação E emoção Um jardim cheio de flores Que resulta de uma explosão A vida não é Smart Rosas Onde não olhas a mão A vida é um mar de rosas E não tem solução A vida não pinta o meu mundo A vida risca o meu tudo A vida tira-me um pouco E aumenta o risco da altitude Quem é que já não sofreu? Todos de formas diferentes Mas a minha forma Não tem forma Incomoda o meu pensamento Nem tudo é Como eu quero Eu já me apercebi Eu senti que sem ti Não sou igual Mas eu mesmo assim Quero-te aqui E não penso em mais nada O tempo passa E não apaga A voz canta E não acaba O vento é veloz E não para Quero uma saída Mas não encontro a porta Será que está à minha volta E eu virei-lhe as costas Não sei Só sei que continuo A procurar Estradas e passeios Por estas ruas Quando se o momento de perder Tudo com copos E dá-se uns barros para rezar Ao pão nosso Aparece um stop à frente E eu nem vejo Estico liberado Quase atropelado Não mexo ok Tudo bem Não se passou nada Mas vou sentar-me aqui no banco Deitar-me ali na praça Todos pensamos que a vida é dura Sem ter noção Que o aso é mais forte Do que qualquer mão Levantada Com a garrafa em que agarras Porque jovens querem viver Sem querer pensar E eu sinto jovem Mesmo assim Às vezes penso Nos problemas que tenho Para ver se algum dia os venço Nem tudo é Como eu quero E eu já me apercebi Eu senti que sem ti Não sou igual Mas eu mesmo assim Quero-te aqui E não penso em mais nada O tempo passa E não a placa A voz canta E não acaba O vento é relógio E não para 3 da manhã De 1 de janeiro de 2011 Vejo-te tudo à roda Nem me tocam tanto fumo Mas mesmo assim Eu quero seguir no rumo Sinto que o que sinto É diferente do que sentia Quando era puto Olha, repara bem no meu estado Este puto nem vale um escudo Mas mesmo assim Eu protejo-me com o meu escudo Bocas feias falam Sem interesse Então não escuto Músicos querem subir Sem ter algum estudo Fuz da realidade Mas tenho que dizer a verdade Mas como é que é possível Se o interesse fala mais alto Tem tentação de um colchão Sem ter a tua cara Vês-me lembrar Que a vida é dura Por causa da mágoa Hoje já encontrei Uma definição para o que sinto Estou perdido num labirinto E esse caminho não existe O passo agora Não tenho local para onde ir Nem sítio para dormir Nem roupa para vestir Nem um amigo Não posso ouvir Nem um abraço para sentir Só quero recuperar o passado Que eu perdi Natural, sem vícios Logo quando eu nasci Logo quando eu nasci Segue o teu destino Da maneira que tu queres Não te esqueças Nem tudo é como eu quero E eu já me apercebi E eu já me apercebi Eu senti que sem ti Não sou igual Mas eu mesmo assim Quero-te aqui E não penso em mais nada O tempo passa E não apaga A voz canta E não acaba O vento é voz O vento é o vento é o vento é o vento E as minhas costas falam mal Mas eu tenho que mais um sorriso Não se esqueçam Que acima do palco Os fracos são vencidos Os forços são temidos Os salsos são feridos Por procurar ser ilhas Nesta cidade E mais parecem um oeste Sou a sua voz Eu tenho que inventar um pólvora Poderam-se os heróis Sou a bad boys A desafiar o diabo Relato isto porque faço o meu trabalho Eu fracos com vocês Eu amo para o caralho Eu sempre douro e nem rancor Vocês são como a merda Não merecem ter valor Eu sou doutor As minhas rimas são o remédio Para curar a vossa dor Vocês não passam de palhaços Que perderam o sentido do amor Andam perdidos baralhados Vocês são os tais Que andam com improvisos decorados Vocês são doutorados Na rurice Querem ser iricistas Mas aqui não há para viver isso Aqui reina o liricismo A vossa desgraça Vai ser o vosso próprio egoísmo Vocês falam muito Quando estão acompanhados Maconhos com sozinhos Parecem raros Assustados Mano é mano Ninguém quer encarar Quando é quatro para um Já está tudo a fightar Parece uma carteira de loucos Nunca atacam sozinhos Fico par Pega a peito ou há dessatos mesquintes Fragos Vocês são falsos Falsos , vocês são falsos Falsos , vocês são falsos Olha quem chegou Falsos , vocês são falsos Olha Olha quem votou It's the oil like the day Bomba for the last What up, what up É toda a chamalha Um brinde à chivaria Mas vão só ver um cabo Porque vocês estão todos mortos Ah, pois é Chivaria aqui não entra Chivaria aqui não entra Movimenta 100% Gente, se estou feliz Estou fortes, man Isto é o Algarve Como é que é? De um pronto ou não, man De um pronto ou não, man O Algarve está no máximo, man O próximo sem bolso O próximo fala Mas é tudo eco do mesmo poço Estou cá eu para mudar Trago pacotes de fobia Escrita galerdoada Num beat que arrepia Fundo a lâmpada que ilumina O sucesso conometrado Num papo churro de glutão Isto é só um reguçado Três letras foda-te mais que putas No emprego Chegou o momento Chegou a hora Chegou o desercego Cadremos thread Porque continuo imprevisível O meu rap é credível O estilo é inigualável Finto faltas com a folha Como maradona com o membro Marco mais neste dia Que um 11 em setembro A única viagem que pago É do caixão à cova Arregaço as mangas A sua é um autêntico revolver Uma cultura, um benefício Reflexo, um vício O crânio rebentará Mas isso faz pato exercício Olham-me no chão Mas continuarei aqui Olham-me no chão Mas continuarei aqui Olham-me no chão Comunha como Tarantino em Hustle Terceiro dedo levante num papo nerdas do vosso grupo Não que moro a queda com Knight como moro com Charuto Sou tão fiel como Fidel Castro Cubano Homem-coragem como Montana, tão pessoa como Fernando Ataco contra-ataco como o meu próximo mano É preciso sem calos nos dedos, já assinam veteranos Eu inspiro, inspiro, tenho revolta e não tenho sangue A minha frota dá três voltas à frota do Alexandre Segundo o take com a mesma garra que curto a direcção Vou à lua mais rápido cá no som de um pulcão Isto é visionário, lendário, não há merdas, dicionário Só faças de nível, porque ainda jogas ao Super Mario Não supero expectativa, não quero expectativa Essa língua é trevida, mas inteligência reduzida Para cá se afogas na bebida, uma saca ou recaída Acabou o inseticida, mas tenho aqui um falso suicida Visito o meu trabalho, censurado, proibido Unido contra crítico, mítico, conseguido Descurso decidido, suicídio ofrecido Não sou bandido, isto é electromagnetismo Esses glóbulos vão correr mais que votos e as primatas Se falas, vê um microfone quando estás gatas Experimenta a minha ira, o grau é sentido De lixo são verdades em excesso, traz a merda do polígrafo Tiro dúvidas, tiro temas, deixo que haja um propósito Essas rimas são muito baratas e chega com um depósito Trai um falso em cada dois, previsto é o cálculo Dedica-te a outro desporto, enche músculos no ginásio Já chega, estou seco, bebo uma água mineral Tomo o perfume dos peitos heróicos, vocês cheiram mal Olham-me no chão, mas continuarei aqui 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 It's the way, the way, the way of the underground. E inércia é descendência de posse Depressão auditiva para muitos paralelos Abate drogas duras nem de safas como médicos Invenção de alto risco, é xiúmetria a mais na vida Circulação quadrada, róticos na lente de artista Entronado de ermitas, consumo de fumo tóxico Musulmano para quem duvidar do léxico Doce e carregada, vontade de fazer nada Quase que prego fogo a casa porque a vizinha se chunga Hoje acordei a meio do sono, desconheço a adrenalina Que me passa pelo corpo, memória que se dissipa Enquanto o coração racista tento recordar as coisas travadas de baixo da língua Hoje acordei a meio do sono, desconheço a adrenalina Que me passa pelo corpo, memória que se dissipa Enquanto o coração racista tento recordar as coisas travadas de baixo da língua Insólita literatura, o lucro é puro um obsequio Revela o extravagância até já que está perfeito Pulo demais para lidarem no sítio desagrego Qualquer moda siga um estilo que não existe Aventura cronológica, há locais que desconheço Não como a tua cota porque nem guarda segredos Num domínio de abstratos é de tanto provar o pêssego Começas flor de estufa para acabar na mão do tráfico Se o amigo do amigo diz que disso desconfia Não é gente de verdade, tem birra mais na barriga Limite de paciência, solicitação de insónia Depósito genético, gigante paranoia Vingança saudável, mortificação da alma Aniquilação do trauma, lunário que se importa arma Coração de gelo e prata, fudo de edifícios Em mãos do jazigo, ministério do fomício Hoje acordei a meio do sono Desconheço a adrenalina Que me passa pelo corpo, memória que se dissipa Enquanto o coração racista tento recordar as coisas travadas de baixo da língua Hoje acordei a meio do sono Desconheço a adrenalina Que me passa pelo corpo, memória que se dissipa Enquanto o coração racista tento recordar as coisas travadas de baixo da língua MÚSICA Cultura da paz, desculpa mas não vejo esporte Todos morres, todos inervos, não vale a pena tentar Tudo o que quero, tudo o que amo, apesar de não gostar Suicida faço pela vida e contra minha saída Sou um bilhete só de ida, sou sentido a minha vida Cheguei onde cheguei, o mérito é merecido Que uma era marca ponte se tu ficas ofendido Não preciso te agradar porque no fundo soues real Tens o direito de não gostar e eu nem te levo ao mal Não curtes, vou dar paixa porque nunca te pedi nada Subo a fasquinha e muita gente morre afegada As palpites é de vinho, mágico, bruxo, sobredotado Amos sabemos que Mike na mão, tu não chegas a nenhum lado Passas horas a pensar, da melhor forma de atacar Outro no palco ao meu lado, sabes que nunca vais brilhar Aceito críticas fundamentadas e opiniões estruturadas Obrigado é quem acredita, as pegadas são partilhadas Agradeço a produtos verdadeiros, ganho capta os sentimentos Esenciado, deixo leite, eu não tenho emprego de movimento Sou algarvio, alegendo, sou português, sou ser humano Sou verdadeiro, sou autêntico, ser o que sou é o meu plano Passam figas para que desistas de lutar A banda no que te vende e deixe-te sonhar Passam figas para que a sorte não me siga Para que desista e veja passar a vida Passam figas para que desista de lutar A banda no que te vende e deixe-te sonhar Passam figas para que a sorte não me siga Para que desista e veja passar a vida É que não há truque de passadeira, é só plau de dedicação Usei os nomes que quiser, é só objectivo e é promoção E se só no Old School é que existe qualidade e pop no rio Com topá que acordem para a realidade Se houver talento, os CDs sairão Porque se houver trabalho ainda mais longe chegarão Caso contrário, poupa-cunhas antes de te lamentares Do que serve um bom carimbo em casas rudimentares O cheque é teu que tens, mas o desejo é subsidente A conquista é saborosa e a colagem é pridente Não é com seres andantrado, o teu CD não é pedir-te Tu não tens qualidade, o teu rap não é o fim Acredita que a questão não é gosto ou conhecimento Acredita a tua falta de ambição, defende a tua falta de talento Fazes músicas, tragas música, ruído é o resultado Não tens capacidade, perdes tempo, lugar errado Felizmente, o campeão, porém no rap o destente É no trabalho que me baseia em persistência, é o alimento Aos conflitos ou minha fama eu digo Façam figas Aos duvidaram de mim eu digo Façam figas As louças que me odeiam eu digo Façam figas Dandei o original sempre ao sentido Façam figas Para que desista de lutar Abanda no pedente e deixe-te sonhar Façam figas Para que a sorte não me siga Para que desista e veja passar a vida Façam figas Para que desista de lutar Abanda no pedente e deixe-te sonhar Façam figas Para que a sorte não me siga Para que desistem e vejam passar a vida No algarve ninguém passa por cima de nós Nós somos fodidos O beat toca por amor, não toca pela moda Então gira, 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 gira essa broca A tropa queima, outra desfaz e faz fumo O que não é obrigatório, men, é o consumo São aquelas noites que me fazem sorrir Este bairro eu não deixá, nunca vou partir Levar a vida e eu tomei a minha intenção Me carrega esta vontade de alma e coração Tenho o meu primo, sempre do meu lado Pelo palinho, fui sempre apoiado A vida é para curtir, tu tens de aprender A live é fodida, gira, deixo-te viver É lá no bairro que a lágrima cai É aqui no bairro que a moca vai A moca vai, mas, mas volta Mais um greve na parede em nome da revolta Eu mudei, não estou aqui para a brincadeira Esta live é fodida, passa sempre a rasteira Aqui para te orientar, sempre a ser orientado E isto é um jogo de azar, o teu dado foi lançado Eu sei como é, já me senti assim Eu sei que a dor é forte, mas ainda estou aqui Levanta a cabeça, G E vai à luta, obstáculos na live Mas mesmo assim continua Olha que a vida boy acaba num segundo Deixa-me mudar-te para poderes mudar o mundo Vivo a vida que tu amas, amo a vida que tu fiz Mas anda com cuidado, o caminho tem declives Nestas portas que se fecham velas, nem janelas abrem Choro lágrimas de sangue porque a luz é só miragem Gasto tempo em intelecto e sempre na pesquisa grátis E o que eu perco em dinheiro ganho em papel e lápis Faço o meu projeto e o alcance só o desabafo Eu faço o que me motive, eu não motivo o que eu faço Eu traço cem linhas e elas são mulheres melhores ouvintes Nos diários num soldado dos 14 até aos 20 E o dia de amanhã é um segredo Para mim às 6 e meio preto faleceu de carro Mais dois amigos com uma vida pela frente Imaginada, acidente, o assassino foi o único Que ficou sem ferimentos É um milagre incompetente pelas velas que acendeste Nosso sagrado, são família e não aqueles que não venhos Um destino para mim, apenas tu que vais escrevê-lo Com escolhas e atitudes, vais tomar o lugar dele Vais abrir portas trancadas sem fadas Com escola e experiência e amor no coração Pelo mundo atrás da camisola, vai explorada das verdades Descobri mentiras, suprimi-las e vê caras falsas Sobre salas sem saída Aproveito a vida de olho aberto, aprendo confiança Não existe porque lá se cortaram minha garganta Não me deixaram saída E a vida que eu tive deu motivação Para tudo o que eu tenho escrito Desastres ambientais, guerra e corrupção Fomos balas de intervenção, destruição É sem limites o abuso de autoridade e alcatrão Muitos niggas já comeram pela cor que nascerão Esta é a miséria Crime, droga, fome, revolta O povo está com armas e o diabo anda à solta Crime, droga, fome, revolta O povo está com armas e o diabo anda à solta Dois da rua, vês tudo errado É o pobre, o mal pago e o rico bem sentado Vês tanta merda que até fico marado É por isso que um gajo é fechado pelo diabo Pego na gança, cada vez mais queimado Portura como não falece um caralho A vida é um jogo e não só tens um baralho Mas é só o jogo, o baralho que eu me dão É sim situação, fazendo rap e nem ganho o destão Faço rap a todo tropa cá fora na prisão E no caixão a vida continua Vês putos que não hesitam em largação na rua Enquanto tu falas do teu gang e olhas para a lua Tropa elite escolha de bandidos Uns fugidos e outros vertidos O Jordan na rua continuam bem vivos Poucos ou na rua não é preciso motivos Assim é que gente continua É assim que eu me esquivo Tropa elite, tolí Mais uma barra perdida na street É nosso tropa elite, rapaz Isto assim já não é nada, boy Vê bem aquilo que tu fazes Só as cenas que tu dizes Para não teres consequências Digo palavras infelizes Para não deixares alguém no meio Descer e de lástimas Para não deixares a tua katana Dar no mar de lágrimas Rezando a Deus Porque o seu filho sobreviva Mais uma vez Ademando o Deus levar o cu Isto assim já não é nada Tu vives sem regras Sem linhas Sem espinhas Sem vidas Respiras Sem tibas Tu jogas Sem ligas Relatas Sem rimas Mais fugas Sem espigas Dois peso Duas metidas No rim Para julgar um soldado Que luta bem fino Pois tu sabes Cala a boca Se tu ouves Fica surto Não vejas Fica seco Não fales Fica mudo Então me adredo Mantém-te forte Vê só com a força Que Deus emana Deixas na rua Ou no cubico Ou sejas só mais um decano É nesta fase Que eu alucino E revejo Contra tempo dominante Luto pela vida Que levo No compasso Me encostando Contra o mundo Contra os meus Não confundo Contra Deus Por o drama Que me afeta Há muitos Afeta também Consequências Tenho o que tu tens Pitas antes eram crianças Agora crianças são mães Outros tempos Novas lutas Entre guerras e disputas Lujoia de 100 mil putas Escapada de filhos das putas Tenho visões de um inferno Concretas em plena terra Poderidão deste governo Vivemos todos na merda Portanto todos os dias Para nós viver Já virou guerra Nas garras inconscientes Decisões inconsequentes Vivo a tristeza Dos doentes Que sonham com medicamentos Devaltados com o sistema São cidadãos de problema Eles tentam lutar muito Mas é sempre a mesma cena Mas é sempre a mesma cena São reais Ou artificiais Eu não sei quem é quem Nesta vida de animais Na amizade É o que mais se destaca Falam bem pela frente Mas por trás Pai tonta faca Muitos rezam Antes da série Eu não falo de quem morro Eu falo de quem nos rodeia A farriga está vazia Mas a cabeça está cheia Street life The grab Já te dei uma ideia A vida que tu tens Por vezes é complicada Mas a tua nota de 5 Não é multiplicada A tua cara Fica parada E tua mente Alucinada A quantidade Subiu E na ilmiro É disparada Foz Para proteger o bom mer Mesmo que esteja As mãos atadas Do ganga e chinelo Deixei roubado Por tropa Que o consideravas fiel Isto são histórias Que são relembradas No papel Tantas escolhas O que vou descolher Como a vida é boa Que eu vou me arrepender Tanta foi a história E tudo vi para aprender Os meus olhos Viram tudo O que eu vou Que só de manter Nós somos MC Mestre de cerimónio Nosso bairro E nosso sonho É apenas mais sumisória Nesta puta da vida Foca é merda e ilusória Mas meto o teu respeito A tua página da história Não dá para falar mais Não consigo ser mais sincero Aquilo que a vida me dá É sempre aquilo que eu não quero Eu tento ser forte Não cair no meio do chão Mas quando cair Quer ver quem é o meu Que me dá a mão Eu não sei Se eu devo conviviar O olhar para o céu Matar os braços E lamentar Eu não vou parar Niga, vou continuar Enfritando a todos os povos Lembra-se que a vida vai mudar A nossa realidade É tão cruel O papelito mais alto Que a puta da Torre Eiffel Props para as tropas Fora e dentro da gel No rap Tuga sou fiel No que é fiel A nossa realidade É tão cruel O papelito mais alto Que a puta da Torre Eiffel Props para as tropas Fora e dentro da gel No rap Tuga sou fiel No que é fiel No rap Tuga sou fiel No que é fiel No que é fiel Props para o risco Andapito para o pôr E arma sou feira Carvoar Quarteira para todas as tropas Sabem como é que é Lá boa até Temos gí, niga Temos gínda muito Paquistina, niga Estou decididos, niga Quantas vezes me sinto perdida No meio da escuridão Tento afogar as minhas mágoas Numa simples ilusão Na ilusão De poder voltar a ter-te aqui És a minha estrela de guia Só preciso de ti No meio desta escuridão Eu só preciso de uma luz Que me dê de novo o brilho E me tiro esta cruz Que carrego E carrega cada dia Só preciso de encontrar De novo a alegria Que só tu me conseguias E sabe ajudar Vem, vamos completar-nos juntos Vamos vermelhar Porque eu sei que não foi A falta de tentativas Mas sem ti não dá mais Só tu me cativas Cada vez que nos apestamos Perco um pedaço É o que sei falar mais alto Comendo que seja o fim Aí perco o controle Faz tudo sem tentar Porque sabes bem Que só tu me consegues Resultar Porque tu és O brilho do meu olhar Contigo aprendi a amar E deste sentimento Não me consigo libertar Cause you're my guy's guy Cause you're my guy's guy Só tu me daves o equilíbrio Do que tanto preciso Só preciso de te sentir Nem que seja através de um sorriso Ninguém te conhece melhor que eu És tu quem lhe diz Esquece as feridas do passado Vamos jarar as cicatrizes E estás por uma vez Para esquecer o passado Para cagar no suro E viver cada momento a teu lado Aí falhei, bloqueei Não aproveitei Não me arrependo de nada A não ser de quanto Mas doei No meio de tanto veneno Eres o meu portugues amigo E até isso perdi Deve ser algum castigo Bem dizem que o amor É tipo um jardim Vem uma vaca E consegue com o fim Mas só o fez A nossa evolução Porque o sentimento Esse permanece no coração Não fui fiel a mim mesma Tentei outro ensinamento Nunca te esqueci Só não consigo te ver Porque tu és O brilho do meu olhar Contigo aprendi a amar E deste sentimento Não me consigo libertar Cause you're my guy star Cause you're my guy star Yeah man Venham mais damas É claro que eu não podia esquecer Os nossos hermanos Ele até já é o carro Ele deve divulgar o que somos Sempre presente no ativo unidos Como irmãos Agora o que somos Não somos É mostrar a nossa raça Sem nenhuma competição Diretamente Ele deve divulgar o que somos Sempre presente no ativo unidos Como irmãos Agora o que somos Não somos É mostrar a nossa raça Sem nenhuma competição As rimas já desabafo Criticas Sabem fazer Quando se torna fácil falar Difícil é perceber Quando se começa a entender Muda-se a sua opinião Dica-se a ler Sem mencionar Algo em vão Cuja nenhuma com razão Surgindo qualquer questão Debatendo um assunto Sem chegar à conclusão Teria mudanças de nome Ao qual não vem no BI Onde se parta brutes Elevações mais altas do que aí No nascer de uma pintura Suas nas paredes Ilusão da janela do meu quarto Observe mais um irmão Finalidade gera confusão No momento de reflexão Explícito uma secreção De poucos minutos A diferentes variados O da procura do mesmo Um patamar evado Visionando Sarcasmo Desado Mas com o sentado Sentido pela lama Sempre cansado Nada motivado Nem por quem difama Só difamação Mano Não vejo nada Não vejo o que é que se passa O que é que se passa Competição Não propagamos marginalidade Se é isso que julgas Além dos anos Com força Damos a cara Sem fugas Em relação a miúdas Sabes que não estamos a pé Ver as tratagens Da mesma forma Mostrem calma Nas rédeas Anda grau Eu voo a muitos amantes Lá metes Sem perder tempo Para apaiar Não nos vendemos No rap E tu sabes Que isso é certo Ainda com cara de nude Na letra de teoria E teoria de adulto Proveniente do culto Orlando mais bruto Sempre aos nos olhos Isso é Respeito mútuo Encanteia fortemente Com a luz de um flash O que julgava o morto Agora renasce Com o que há a fazer E o que já foi feito Com prazer e orgulho One love Respeito diretamente O alentejo a divulgar O que somos Sempre o presente No ativo unidos Como irmãos Agora o que fomos Não somos É mostrar a nossa raça Sem nenhuma competição Diretamente o alentejo A divulgar o que somos Sempre o presente No ativo unidos Como irmãos Agora o que fomos Não somos É mostrar a nossa raça Sem nenhuma competição Até o infinito Até o infinito Até o infinito Confiamos em quem não devemos Perdemos o que temos Num dia acordamos gigantes Noutros acordamos pequenos Confio em cima ou em baixo Desistir ou avançar Humildade é ser a pessoas Que eu espero que possam mudar Mas ninguém muda o exterior Conta mais que o interior Pouca gente tenta amor Muita gente perdeu o valor E são palavras de um maluco Neste mundo de loucos Ainda não percebesse que todos Vão ficar assim aos poucos Não esperes a mudança De uma pessoa que é criança Luta mais por tíveis teus sonhos E por favor alcança Eu guardo aquela esperança Naquela luta, naquela lança Que um dia vai arranjar o céu No dia da grande mudança Olho para minhas ruas Vejo ódio E falsidade Quem me dera mudar E se na minha própria cidade Quem é que me ama Quem é que me defende Mesmo quando eu não peço Quantas pessoas que eu conheço Identificam com este verso Eu só quero atitudes Mas miúdos Ficam rudos Muitos querem ser homens Mas nunca passarão de putos Não contos minutos Temos que dar tempo ao tempo E quando é hora de sofrimento Parece que eu dura Para sempre Não estou contente Com o que vejo Em terceiras Pede-me um beijo Porque são wikinho Porque abri uma loja Querias pensar No desejo Rumo ao infinito Neste mundo que é esquisito Unidos como amigos Sem patrocínios nem kit Saudades da rua Unidos por palavras Rimamos à luz da lua Freestyles de donos atras Rumo ao infinito Neste mundo que é esquisito Unidos como amigos Sem patrocínios nem kit Saudades da rua Unidos por palavras Rimamos à luz da lua Freestyles de donos atras Um minuto de silêncio Pelos pecados que foram esquecidos Um abraço com carinho Para todos os verdadeiros amigos Já fui traído Enganado Amado E odiado Já ganhei amizades perdidas Assumi quando estava errado Sou criticado Por no passado Ter gusado Com a tua cidade Mas battles são battles Eu fiz tudo Para nunca ser derrotado Campeão Sem medalhas Com inimigos Já escarradas Que me ouvem Mas difamam Não passam de canalhas Quem quiser battle Basta chegar à cordeira E se apresentar Estou a couper myself Neste cubico Sempre improvisado O tempo pode passar Que eu nunca vou mudar Muita gente está a falar E já me começam a enjoar Neste mundo Para não encher eternamente Reconhecido Para aqueles que me conhecem Vamos até o infinito Rumo ao infinito Neste mundo que é esquisito Eu repito Preciso de ti Eu preciso de um melhor amigo Rumo ao infinito Neste mundo que é esquisito Unidos como amigos Sem patrocínios nem guidos Saudades da rua Unidos por palavras Rimamos à luz da lua Felicidades de donos Asas Rumo ao infinito Neste mundo que é esquisito Unidos como amigos Sem patrocínios nem guido Saudades da rua Unidos por palavras Rimamos à luz da lua Felicidades de donos É muito rap na rua Entre backs Esquinas entre drabs E niggas que levantam Nossa Tuga é Música pura para bets e pitas Onde a cena continua Mano e tu ficas na tua Somos Inspiração para quem se inspira Nesta música de coração Que ninguém me atira Somos Motivação para quem se motiva Nesta união Construída pela batida Com danos na situação Situai então Oito mil e setecentos Manos Espalhados por olhão Somos Patas do gueto Somos Patas sem meter Esta mensagem Entre colunas e paredes Entre mics e caps Somos artistas de rapismo Por dizer a verdade Em forma de vandalismo Fazemos parte De uma arte Outra base à perspectiva Que deixo e passa Histórias de uma bela vida É muito rap bro Oito seto zero zero Que eu pretendo levantar bro Eu rabico a PDQ Mano Oito seto zero zero E aí para o caldo Diretamente na veia Diretamente na veia Povementa na veia Depordador para seja presa Cares na teia Prepara-te para voar Diga, primas são de primeira Classe, é puto pitasse E aí mano Não vais por aí Posso não saber conduzir Então deixa-me guiar-te Segue as minhas pegadas Deixa-me levar-te Caga nisso Porque olhar desconfiados Há por todo lado Basta olhar-as para as peçanhas Do teu bairro Está calado enquanto falo Mas um puto foi banhado Olhar desconfiado Foi um chico Coitado PSD A paisana levou o puto de cana Estreado do caralho Não tinha time Prontos Fazem merda duas vezes Mentos loucas com cocos Vazios Só tostam nesse tempo Mas desconhecem a luta Os reais Na linha da frente As apostas discutem No meio onde me encontro A mensagem é do paz Estou pronto para confronto No pântano dos reais Sem querer Nada Em troca Troca Droga Droga Broca Perfuração Mental Perfuração Mental Muitos falam Poucos sabem A maioria Não mostra o que falem Estúpidos e ignorantes Mas porquê que não se calam Alguns dão o policial Quintos estão já para andarem Na boca do mundo Tem a melhor em casa Mas ela prefere o segundo Surreleta russa Qualquer dia Esse barco vai ao fundo E aquilo que me assusta É que nem definidos Estão rumo A trajetória Em linha reta Sem o teu próprio caminho Acalca a tua marca Prata Leva-te de maca Caga Paga a tua glória Para quem fica na escuridão E apanha esta tocha Melhores dias virão E sem trabalho Nada custa A vontade de mandar bem Tudo para o caralho Quando já esta vida É tudo injusto E quando abres pés Nós já vem puta Acredita Vem escuta Sai à rua Gostando a tudo Apanhar do clima Geração perdida Quando o conflito Está por cima Perfuração Mental Perfuração Mental What the fuck What the fuck Do I have to go Do fight or no Do Pagano Do I have to go Do I have to go Do I have to go Yeah man Obrigado a todos Têm sacado a mixtape Têm estado a todos Do Facebook Têm mandado Em mensagens de apoio Continuem a mandar sons Man Mais projetos irão vir Man Obrigado a todos Do I have to go Do I have to go Do I have to go